Cara, o Lucas Amorirão, ele parou, ele desistiu? Percebeu? É, acho que... Ele tomou uns abafos, né? Depois das declarações que ele teve no Twitter. Que ele foi muito babaca. Ele foi babaca? Desistiu o caralho, mano. Foi, babaca o porrada de gente. Mas ele não desistiu, não. Cinco meses... Que isso, cara? Puxa, no fap ali do nada? É. Isso que a gente já viu. Já tomou a Ayahuasca. Dez perguntas em relação ao Ace. Ah, em inglês? Ô, Lucas. Eu sou brasileiro, porra. Cadê? Monólogo, Ili Beretino. No Ones, Leave Your Dreams. My Journey. Cara, que jornada, cara. Eu tava fazendo propaganda. Ai, cara. Que tesão, que eles caralizaram. Action Ace. Ele é o Lucas Amorim. Lucas Amorim. Lucas Amorim. Lucas Amorim. Lucas Amorim. Que? Que? Cara, isso é o... Esse não é aquele cantor? É aquele... É esse ou não é, porra? Eu não sei. É o cara? É o... É o... Cara, ele é o DJ lá. Ruti, né? Ruti, é uma porra assim. Ele é o DJ, esse cara aí, velho. Lucas Amorim. Lucas Amorim. Cara, tá lutando, insistindo, persistindo... Quem é esse cara, mano? Cara, porra. Caralho, o cara mandou todo mundo aí. Vai, tá liberado. Amorim. Cara, tá lutando, insistindo, persistindo, correndo atrás do seu sonho. E dessa forma, ele está sendo um exemplo para o povo brasileiro. E esse é Lucas Amorim. Exemplo para o povo brasileiro. Caralho. Amorim. Tenha 100% certeza que se ele se tornasse o português de Ace, ele não ia decepcionar nunca. E eu estou falando do Lucas Amorim, galera. Fiz um som inspirado no... Agua todo mundo aí, cara. Não é possível, pô. As maiores referências do Oda. Invocadas aqui. Lucas, mano. E inspirado no Ace, por... Caralho. Espera aí, esse cara pode falar, tá? Esse... E esse Joe Line aí, esse Joe Line aí. Caralho. Joe Line secreto. Joe Line, Joe Line. Por quê? Porque é Lucas Florese, mano. Lucas Florese! Lucas Florese! Lucas Florese! Não, não, não. Não é possível, 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 não é possível. Tem que proibir os vídeos de anime, não. Tem que ser preso todo mundo aqui. Chama no turno, a determinação do olhar. Não é possível. Não, 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 não. Pisando agora, conseguir o... Que que é isso, meu parceiro? Não existe, 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 existe. Papel de Portugas, de Ace. Personagem ao qual ele é muito parecido. Lucas... Caralho, gente. Quando anunciarem LiveX de Monstros, me lembrem de... Eu vou fazer uma campanha assim... Eu vou realmente entrar... Sério. Quem tá agora, tá? Por favor, eu quero muito apoio, tá? Eu quero que faça uma música. Eu vou fazer a campanha pra ser o Johann Libert. Eu vou ficar meses sem fazer Live só tentando ser o Johann Libert. Eu quero muito, tá? Porque era música, era tudo. Motossiata, caralho, tá? Por favor, cara, vai ser perfeito. Lucas fez da sua casa um templo de estudo e treinamento. We got Lucas Florese! Cara, e aí, cara, o Ace não fez nada disso. O que que isso importa, pô? O Ace fez treinamento, meritou e tal? Pô, o Ace final fap. Esse converteu o mexanismo assim, né, o Ace. Em um ano. Who's actually had almost like a personal campaign to play as Ace. And I had to bring him up because of his commitment and dedication to wanting to play as Ace. Você é um pirata do fogo. Eles não fazem o seu vício. E desde o curso de mim, o Ace. Tem com essas e... Agora eles estão gritando meu nome. Pelé, né? Isso foi o que eu sei. E hoje não é por fama, não é por grana. Hoje eu tô representando o pai. Ele é meio baixinho, né? Não acredite. Caralho, ele é menor que o cara... O cara é menor que a cadeira. O que que é? O que é que isso? Isso em 2 metros de altura, cara. Tá fora, tá fora. Cara, que susto. Não, não, peraí. Não, 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 nossa. Eu achei que ela já era atuada do ele. Era atuada do ele de... Porra, existe um só. Não me contente, vou lutar sem dó. Essa trajetória eu conheço de cor. Porra, na moral, eu quero que ele seja o Ace. Fui Beta, toma. Lenda. Lenda no Brasil. Lenda no Brasil. Caralho. O que é, pessoal? Lucas Arim aqui. 10 perguntas, 10 questões sobre o Ace. Para responder as perguntas que eu tenho no meu Instagram. Então, vamos começar com a primeira. O que é, pessoal? Não é possível. Eu li um livro chamado The Miracle of the Morning, e... Cara, isso é queima de cabeça. Esse cara, nesse livro, tinha um papel que sempre ajudou ele a fazer novos hábitos. Ah, não. Não é para não bater punheta. Isso é um recorde para mim de fazer a minha Routina Ace. Chega a enxergar igual, assim. Então, é um recorde. Não é uma profissão, é apenas um recorde. E, para mim, é para a sorte. Então, é isso. O que o Vice vai dar lugar... Quase o mesmo motivo que o meu. Eu tenho um vídeo parecido com esse. Manda aí, Paradox. Tu quer ser quem? Do One Piece. Escolha aí. Pode ser o Traneb também, né? Como é que o Selbit consegue enganar o adolescente americano? Que... Que? Como é que o... Que o Bay Bahia... Como é que o Selbit consegue enganar o adolescente americano? Que sotaque presta. Entendi nada que falou aqui, Bay. Eu queria ser um Mewtwo. Tá. Que isso é isso. Isso não é, porra. Dude, você não precisa seguir o Black Bear. Meus lados. Ok. Use social media only for work and jobs. Don't put your life in there. Não, não é possível, cara. Sério. Eu tô... Preciso de uma vez. Use social media only for work and jobs. Don't put your life in there. I'm a One Piece fan. Since always. Since I was seven. And I'm an actor. Cara, que mentirada, né? Ah, quem sou eu pra falar, né? And I'm an actor. And I would like to enter in this... In this universe. Be part of this family. And... Being in Ace. It's a plus for me. Because Ace is my favorite character since... Cara, que isso é crime, tá? Contra a minha pessoa. Porque eu realmente era fã do... Eu sou fã do Ace desde sete anos. Eu dropei One Piece porque ele se morreu, tá? Esse cara não fez isso. Esse cara fingiu... Pra ler visual novel do Ace... Sei lá, fanfic. E aí meteu essa. Agora tendo que ler tudo do zero. Porque não lembra de nada, né? Palhaço. Você nem é brasileiro, cara. Tá mentindo. Sotaque canadense da porra. Watching a lot of animes. A lot of things from Japan, from America. Animes da... Animes da América. Lens, Evangelion. Cowboy e Bop. Que mais aí? Pô, agora que o Goy saiu, eu não sei. Quais são os animes americanos aí? Então, that means a lot. Não só ser um Ace em One Piece. Mas representar a minha comunidade. Eu não votei em você, Lucas Amorim. Eu, co-founder da Indy, não votei em você. Engraçado, né? A comunidade do Brasil, que é muito forte. E, você sabe, é o meu sonho. É verdadeiro o meu sonho. Esse aqui. Ai, que tesão. Querendo me perdoar. Tatuei um Mera Mera no Mi. Você viu? Muito obrigado por... O pai dele chorando ali. Você viu? Tatuei um Mera Mera no Mi. Você viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu gozei isso. Ah, tá. O pai dele lendo o pai rico e o pai pobre. Desce um capítulo pensando em se endividar pra poder ficar rico de verdade. E o cara com uma tatuagem, achando de vez em tatuagem. Pelo amor de Deus. É só as fãs mulheres ou a pessoa menina? Eu, eu, como um ator, como um profissional, porque eu sou um ator e eu... Esse ator dessa campanha, ele sabe que é uma mentira e ele só quer comer gente. No final das contas. O que ele fazia é vídeo de Redpill, lembra? Ele fazia vídeo da Manosfera. Aqui, ó. Nofap. Será que ele precisa fazer um curso de como transei pra cá? Como eu comi todas as retininhas no mundo fingindo seu ex? Método falível. Pega um live action lançamento, faça uma campanha. Eu quero mostrar que nós podemos jogar diferentes personagens, não só latinos e apenas esse tipo de rolo. É por isso que esse pass... Cara, o Wiss é latino, cara. Na lore o Wiss é latino, porra. Não só latinos e apenas esse tipo de rolo. É por isso que esses passos 5 meses eu estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo o meu melhor. Porque eu quero que vocês veem que eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o meu objetivo e estou fazendo o meu sonho. Como você aprendeu a falar outras línguas? Então, eu sou brasileiro. No Brasil, nós falamos português. Até em português, nós falamos português. Então, sim. E quando eu era 7 anos, eu me mudou para o Italy e eu fiquei lá vendo o One Piece, né? O cara que se muda para a Itália com 7 anos fica vendo o One Piece. Tá bom, tá bom. Por meio que 10 anos, eu aprendi o italiano lá. Então, eu sou um pouco italiano também. Olha, vamos lá, gente. Eu não gosto de ser um cara politizado, mas é assim. Ele tinha 7 anos. Aí, somou mais 10. 17. Daqui a pouco, magicamente, ele vai para algum lugar, para o Japão, e vai dar 22 nessa conta aí. Ah, beleza. Eu fiz muitos trabalhos lá. Eu costumava vender canais nas ruas da rua. Agora tem o meu like. Agora tem o meu like. Outro trabalho. Eu trabalho como recepcionista em um hotel. Muitos meus amigos eram faladores espanhol. Porque portugueses e italianos são muito perto do espanhol. Foi mais fácil de aprender. Mas eu nunca estudiado espanhol. Mas eu conheço como falar espanhol. Em inglês, eu aprendi a estudar. Eu fiz um curso de 18 meses. E depois eu comecei a fazer alguns outros exercícios. E eu me mudei um pouco para a Inglaterra. Então, você precisa estudar. E pelo menos uma hora por dia. E você pode fazer tudo. Porque ele parece tanto Dizzy Man. Caralho. Fior que eu realmente não tinha esquecido disso. Quando tu olha assim, não tem como. Eu estou falando, cara. Esse cara não é brasileiro não, porra. Projeto da CIA. Desgraça. Ele acha que vai me enganar. Cara, eu voltei agora. E o que está acontecendo, cara? Eu estou decifrando esse babaco. Que eu acho que vai enganar alguém aqui. Cara, que coisa tenebrosa. Cara, fala que é brasileiro. Fandou isso há sete anos. Cheio de pothole nessa historinha dele. Está aqui a face. Olha essa porra igual. É, mano. Gente, vamos abrir os olhos aí. Pelo amor de Deus. I'm a Red Ace. Cara, os Estados Unidos da América. Ele vai usar todas as armas possíveis. Para poder imperializar no Brasil. Então, assim. Um influenciador. Que do lado é sujo. Com esse sonho dele. De virar o Ace. Para. Dia por dia. Eu só tenho essa informação na minha mente. É por isso que eu estou estudando. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo tudo. Porque na minha mente. Eu já sou o Ace. Eu não sei. Ter a informação que eu vou ser o Ace. Porra, eu vou crer. Isso é por certo. Eu sou uma pessoa muito emocionante. O inglês dele é meio arranhadaço. Mas esse deve ser um impedimento muito maior do que o visual. Eu gostei do inglês. Meio... Sei lá. Achei meio original. Pode dar um charme para ela. Ah, bom. Então eu vou chamar a minha mãe. E dizer... Mãe, eu fiz isso. Você sabe? E eu vou olhar para mim na minha mão e dizer... Ah, você... Nossa, que papinho. Que papinho. Vai bater uma punheta no espelho olhando para ele mesmo. Caralho. Ai. Isso ele já não tem vídeo, tá? Isso tem... Cara... Tem chance de ele já ter um vídeo gravado assim. Um compilado de gente que falou que não é o que dá certo dele. E ele no espelho assim. Eles falaram que você não ia conseguir. E agora? Ah. Pum. Aí ele explode assim. Ah, você... Você vai chegar ao que você quer, então... O liberal, que se diz liberal conservador... Jô Briel... Pô, Jô Briel é foda. Valeu pelos dois meses de Prime. Obrigado. Sim, é isso. Eu realmente não penso no futuro. Eu só penso no presente. Então... Eu sou praticamente como Ace nesse tipo de perguntas. Porque... Cara, não, mano. Espera aí. Então... Eu realmente não penso no futuro. Eu só penso no presente. Então... Eu sou praticamente como Ace nesse tipo de perguntas. Cara, essas tentativas dele tentar criar um laço espiritual com Ace. O que ele acha que acontece? O Oda vai ver isso aqui? Vai chorar? Ele leu o pai rico e o pai pobre igual o Ace. Cara, eu acredito. Gente, ele não tem arrependimento. Contrata, contrata. Contrata. Vou ligar pro senhor da Netflix pedindo pra ele. Qual que é a pira? Gente, eu ouvi isso falar Carpe Diem no capítulo 19. E o Oda sabe disso, por isso que ele vai me escolher. Eu quero ser optimista. E eu quero acreditar que eu posso atrever as coisas. Não faça malas. Eu só tenho a... Plane A. Não plane B. Ou C. Ou D. Eu só... Eu não sei. O Lucas do futuro... Ele vai figure it out. Não planear nada. Se eu não tiver a ração. Eu só planear tudo. Se eu tiver a ração. Just... Just X. Quando você primeiro fez... Cara... Cara, imagina essa proposta. Pra ser o desmeio. A Netflix chamar ele. Cara, essa é a crueldade. A Netflix vai no e-mail. Encontrou um sólho perfeito pra você. Vimos a sua campanha. E realmente avaliamos. O teu papel tá garantido aqui. Ele chegar lá. Desmeio. Descobre em 10 metros. One Piece. Eu descobri One Piece quando eu era 7. Em Itália. Então... É por um tempo. Você sabe? Então, sim. Desde então. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Por... O mito. Cara, ele tá na linha tena. Esse é o maior mito da história do Brasil. Uma fraude completa. Eu só quero agradecer por... O que você tem? Me agradecer. Por receber todo o amor. E coisas assim. Eu sou muito feliz e orgulho. E me sinto honrado. Por estar aqui. E compartilhar minha jornada com você. Claro. E responder todas essas perguntas. Obrigado por apoiar meu sonho. Obrigado por apoiar minha campanha. Eu acho que One Piece é sobre isso. É sobre seguirem seus sonhos. Eu só quero... Não é, cara. Não é nada a edição disso. O Oda já provou isso. No final, o Dufo vai morrer, cara. E tipo... Quem vai ganhar o ouro vai ser o Barba Negra. E o Oda vai mandar a cara assim. Vocês ficaram mil capítulos aqui. Essa é a vida. Você ficaram mil capítulos esperando que algo bom aconteça no final. Chega um cara e é melhor que você, cara. Toma. Tchau. 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 Tchau.